DJ Rio do Marlé Rio do Marlé Vai! Eita, forração meu filho! Forração meu filho! Eu convitei uma galera Pra nós tomar uma Eu tomei duas, tomei três Tomei quatro, cinco e seis Eu convitei minha galera Pra nós tomar uma Eu tomei duas, tomei três Tomei quatro, cinco e seis Na minha mesa Tá bom demais Bote aqui cerveja É tipo o Whisky Ice Na minha mesa Tá bom demais Bote aqui cerveja É tipo o Whisky Ice Já tem gente bebo Já tem gente bebo Já tem gente bebo Bebo, bebo Mas já tem gente bebo Já tem gente bebo Já tem gente bebo Bebo, bebo Vai! Luka do Ciclado Luka do Ciclado A posição do vestido Lavaço Eu convitei minha galera Pra nós tomar uma Eu tomei duas, tomei três Tomei quatro, cinco e seis Eu tomei quatro, cinco e seis Na minha mesa Tá bom demais Bote aqui cerveja É tipo o Whisky Ice Na minha mesa Tá bom demais Bote aqui cerveja É tipo o Whisky Ice Já tem gente bebo Já tem gente bebo Já tem gente bebo Bebo, bebo Mas já tem gente bebo Já tem gente bebo Já tem gente bebo Bebo, bebo, bebo Música Um dia amor você vai notar Existe alguma coisa no ar Te quero, te espero, acho que é normal Um dia o sol tá de brilhar Sei que tudo que eu queria não dá explicação Ficar se dividindo, por favor Nada de mistério é tão claro, tão claro o amor Uma chuva que vem te molhar Tirar a sua dúvida no ar Te quero, te espero, acho que é normal Deixa o nosso amor acabar E assim, tudo que eu queria não dá explicação Ficar se dividindo, por favor Não há nada de mistério é tão claro, tão claro o amor Vem me notirar, mas não duvidar Agora ou jamais Agora ou jamais Vem me notirar, mas não duvidar Agora ou jamais Agora ou jamais Se acordar, mas não duvidar Se acordar, não duvidar, mas não duvidar Não há nada de mistério é tão claro, tão claro o amor Como a chuva que vem te molhar Tirar a sua dúvida no ar Te quero, te espero, acho que é normal Não deixa o nosso amor acabar É assim, sei que tudo que eu queria não dá explicação E ficar se dividindo, por favor Não há nada de mistério é tão claro, tão claro o amor Vem me notirar, mas não duvidar Agora ou jamais Agora ou jamais Vem me notirar, mas não duvidar Agora ou jamais Agora ou jamais Eu passei no Nelson Nossa companhia, obrigadão, um prazer Arrochando, hein, bichinho Vai, vai, vai Sucesso novo, meu filho Alô, vovão O novo estilo chegou A pegada é quente e a galera gostou Alô, vovão Alô, vovão Alô, vovão A pegada é quente e a galera gostou Alô, vovão A pegada é quente e a galera gostou Alô, bobão, o novo estilo chegou A pegada é quente e a galera gostou Alô, bobão, o novo estilo chegou A pegada é quente e a galera gostou Alô, bobão, o novo estilo chegou A pegada é quente e a galera gostou A pegada é quente e a galera gostou A peça tá só peçando A Naito no vocal, o novista quem vai tocar É dois pra lá, destra cá, aqui o mole vai toar A Naito no vocal, o novista quem vai tocar É dois pra lá, destra cá, aqui o mole vai toar Alô, bobão, o novo estilo chegou A pegada é quente e a galera gostou Alô, bobão, o novo estilo chegou A pegada é quente e a galera gostou 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 Já me enfeite e a galera gostou A pegada é quente e a galera gostou E na abração E assim A pegada é quente e a galera gostou 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 Hoje tem festa, é pra lá que eu vou Vou testar os graves do meu paredão Vou chamar uma mina pra dançar porra Vou beber muita cachaça e arrojar o nó Hoje tem festa, é pra lá que eu vou Vou testar os graves do meu paredão Vou chamar uma mina pra dançar porra Vou beber muita cachaça e arroz da rocha Vem mexer comigo, vem dançar porra Vem mexer comigo, vem dançar porra Hoje tem festa, é pra lá que eu vou Vou testar os graves do meu paredão Vou chamar uma mina pra dançar porra Vou beber muita cachaça e arrojar o nó Hoje tem festa, é pra lá que eu vou Vou testar os graves do meu paredão Vou chamar uma mina pra dançar porra Vou beber muita cachaça e arrojar o nó Vem mexer comigo, vem dançar porra Vem mexer comigo, vem dançar porra Meu parceiro Julinho E acabou com regue dança menino Onde vem Coladinho ali Vai! Vai! Nós vai aí Chega mais uma! Sucesso, tira! Passona vencer no arribaço Bebe o ar, o uísque ou cerveja Ela bebe a noite inteira Dançando o forró, dançando o forró, dançando o forró, dançando o forró Bebe o ar, o uísque ou cerveja Ela bebe a noite inteira Dançando o forró, dançando o forró, dançando o forró, dançando o forró Ela chega se rebolando, todo mundo dançando, se requebrando E a galera vai mexendo, dançando, vai Ela chega se requebrando, e a macharada se rebolando Todo mundo dançando, se requebrando, vai Bebe o ar, bebe o ar Por isso que você veja, ela bebe a noite inteira Dançando o forró, dançando o forró, dançando o forró, dançando o forró Bebe o ar, busque a cerveja, ela bebe a noite inteira Dançando o forró, dançando o forró, dançando o forró, dançando o forró そう do forró, baby o ar, busque o cerveja, ela bebe a noite inteira Dançando o forró, dançando o forró, dançando o forró, dançando o forró Ela chega se requebrando, e a macharada se rebolando Todo mundo dançando, um pouquinho bem Vai! Ela chega se requebrando, e a macharada se rebolando Todo mundo dançando, um pouquinho bem Bebe o ice, um risco, cerveja Ela bebe a noite inteira Dançando o forró Bebe o ice, um risco, cerveja Ela bebe a noite inteira Dançando o forró Luba no estacado A rosa do vestido, o avivaço Bora roxar o nome, menino, mas não suma aí Ei, sucesso, boy Sucesso, boy Eu não preciso de coliro, pra saber se a mulher é boa Só olhando eu imagino, pois a danada é boa Eu não preciso de coliro, pra saber se a mulher é boa Só olhando eu imagino, pois a danada é boa Essa mulher é boa, eita mulher é boa Essa mulher é boa Aquela que tá sentando, também é boa Aquela que tá em pé, também é boa Aquela que tá dançando, também é boa Aquela que tá manchando, vai Ela é boa Eta mulher é boa Essa mulher é boa, reta mulher boa Essa mulher é boa, reta mulher boa Essa mulher é boa, reta mulher boa Ei, até a mulher boa Sucesso meu parceiro Valdo do Forrozão, aperte o play Sucesso novo Simbora Lucas Eu não preciso de comida Pra saber se a mulher é boa Só olhando eu imagino Pois a danada é boa Eu não preciso de comida Pra saber se a mulher é boa Só olhando eu imagino Pois a danada é boa Essa mulher é boa, reta mulher boa Eita mulher boa Aquela que tá de branco Também é boa Aquela que tá de vermelho Ela é tão boa Aquela que tá de preto Ela é tão boa Aquela que tá de azul Vai Essa mulher é boa Eita mulher boa Essa mulher é boa Essa mulher é boa Essa mulher é boa Essa mulher é boa Eita mulher é boa Chegou mais uma E assim De frente vem de ré Vem de bunda eu vou olhar E frente vem de ré Vem de bunda eu vou olhar Vem de bunda eu vou olhar Vem de frente vem de ré Vem de bunda eu vou olhar Vem de frente vem de ré Vem de bunda eu vou olhar Em frente vem de ré, vem de bunda eu vou olhar Em caixanela que o povo vai olhar As mina tão dançando e a galera não para de olhar Em caixanela que o povo vai olhar As mina tão dançando e a galera não para de olhar Em caixanela, em caixanela em caixanela E o povo vai olhar Em caixanela, em caixanela em caixanela E o povo vai olhar Em frente vem de ré, vem de bunda eu vou olhar De frente vem de ré, vem de bunda eu vou olhar De frente vem de ré, vem de bunda eu vou olhar É sucesso! Vem sacudir e venha ver Vem pra cá curtir e vem dançar Vem sacudir e venha ver Vem pra cá curtir Vem na mudinha É sucesso! É sucesso! É sucesso! É sucesso! E mexa no dia, é só alegria Se liga meu irmão, pra curtir A festa começou, me se divertir Me dá pra dançar, me siga Taca o pau, me diga, bate pra mim E mexa no dia É só alegria E bate, entra no limão É só alegria E bora, só pedindo É novo estilo ao vivo E vem dançar Vem sacudir E venha ver Vem pra cá curtir E vem dançar Vem sacudir E venha ver Vem pra cá curtir E bate Entra no clima É só alegria E bate É só alegria Ei, ei, ei Isso aqui é pode Vai, Zona, vestido, vai, galera! Vai, do Riachim, marcando das escas com a gente em peso! Vai, Samaniz! Vai, Samaniz! Vai! Bora, louco do Segradu! Vai, doce 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 do Segradu! Olha, tem oito biscoito misturado com a bolacha Essas minas se acham, se acham, se acham Tem oito biscoito misturado com a bolacha Essas minas se acham, se acham, se acham Pegar, leve, vem pra cá, vamos junto, vou quebrar O biscoito na bolacha, é gostoso, pátala Pegar, leve, vem pra cá, vamos junto, vou quebrar O biscoito na bolacha, é gostoso, pátala Olha depois do biscoito, biscoito, vamos lá já Essas minas se acham, se acham, se acham Depois do biscoito, biscoito, vamos lá já Essas minas se acham, se acham, se acham Oi! Oi! Eu passei no chão, vou lá Esse é bom, me bateu na produção de baixo Oi! Xibininho! Olha depois do biscoito, 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 vamos lá já Essas minas se acham, se acham, se acham Depois do biscoito, 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 vamos lá já Essas minas se acham, se acham, se acham Pega, leve, vem pra cá, vamos junto requebrar O biscoito na bolacha, é gostoso, vamos lá Pega, leve, vem pra cá, vamos junto requebrar O biscoito na bolacha, é gostoso, vamos lá Olha depois do biscoito, 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 vamos lá já Essas minas se acham, se acham, se acham Depois do biscoito, 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 vamos lá já Essas minas se acham, se acham, se acham Música Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando e quero só você Mas tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando e quero só você Mas o problema é seu marido que anda procurando te amos lagar Eu já fiquei sabendo que ele já tá dizendo que vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha, eu chupo você todinha e você gostou Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha, eu chupo você todinha e você gostou E vamos embora amor, aqui esse cara por favor E vamos embora amor, aqui esse cara por favor Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando e quero só você Mas tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando e quero só você O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando e quero só você Mas o problema é seu marido que anda procurando te amos lagar E ele já tá dizendo que vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha, eu chupo você todinha e você gostou Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha, eu chupo você todinha e você gostou E vamos embora amor, aqui esse cara por favor E vamos embora amor, aqui esse cara por favor E vamo embora amor, aqui esse cara por favor E vamo embora amor, aqui esse cara por favor Quando olho pra você, fica difícil de entender Se é de você ou de mim, que eu gosto mais O que rolou entre a gente, o que passou já passou Vamos reviver e resgatar o nosso amor Tudo o que eu mais quero é o seu amor Você não me dá amor, só me envenenou Eu tenho um cuba, se eu viro baixo E só me enxucou, perdi o meu coração A ilusão aqui dentro de mim Não dá pra entender, não é tão fácil assim Isso é porque eu te amo Eu te quero Isso é porque eu te amo Eu te quero Só pra mim Mas quando eu olho pra você, fica difícil de entender Se é de você ou de mim, que eu gosto mais O que rolou entre a gente, o que passou já passou Vamos reviver e resgatar o nosso amor Tudo o que eu mais quero é o seu amor Você não me dá amor, só me ignorou Nem um cuba, se isso virou baixo E só me enxucou, perdi o meu coração Essa ilusão aqui dentro de mim Não dá pra entender, não é tão fácil assim Isso é porque eu te amo Eu te quero Isso é porque eu te amo Eu te quero Isso é porque eu te amo Eu te quero Isso é porque eu te amo Eu te quero Para o parceiro Ludo nos teclados Vamos Pegar mais uma aí Pegar mais uma Mais um Mais um Mais um Olha o parceiro Para o céu É o tambor marcando Mais seis coxinhas E assim Chamei ela pra beber Ela pediu pra comer Chamei ela pra dançar Ela pediu pra jantar Eu quero você Eu quero ser teu homem Vou te levar pra casa Matar a tua fome Tome, 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 tome E pra matar a tua fome Tome, 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 tome E pra matar a tua fome Sucesso novo pra galera Vai Mas chamei ela pra viver, ela pediu pra comer Chamei ela pra dançar, ela pediu pra jantar Não ser teu homem, vou te levar pra casa Matar a tua fome, eu quero você Eu quero ser teu homem, vou te levar pra casa Matar a tua fome, tome, 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 Mas chamei ela pra beber Ela pediu pra comer Chamei ela pra dançar Ela pediu pra jatar Eu quero você Eu quero ser teu homem Vou te levar pra casa Matar a tua fome Eu quero você Eu quero ser teu homem Vou te levar pra casa Matar a tua fome E pra matar a tua fome Tome, 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 to Sucesso, sucesso, sucesso Forró é vacaceira, a noite no interior Tô vestindo, tá tocando Aqui tá show, é forró é vacaceira A noite no interior, tô vestindo, tá tocando Ela te chama pra dançar Ela me chama pra dançar Ela me chama pra dançar Ela me chama pra dançar Forró é vacaceira A noite no interior, tô vestindo, tá tocando Aqui tá show, é forró é vacaceira A noite no interior, tô vestindo, tá tocando Ela te chama pra dançar Ela me chama pra dançar Vai! Vai! Passeiro Valdeci, bacana pra dançar A noite no interior, tô vestindo, tá tocando Todo mundo tá gostando É uma alegria, é uma alegria A irmã agora tá pegando Todo mundo tá dançando É uma alegria, é uma alegria É o mexe, mexe, é o rally rola É uma alegria, é a galera gosta É uma alegria, é o rally rola É uma alegria, mas ela gosta Pira pra mim, eu vou te mostrar A nova sensação É o Maranhão, aspira pra mim Eu vou te mostrar a nova sensação É sentei o chão assim Chão, 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 chão Chão, 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 chão Chão trazendo até o chão Chão, chão, chão Chão, 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 chão Chão, chão, chão Chão trazendo até o chão A banda tá pegando, todo mundo tá dançando É uma alegria, é uma alegria sim A banda tá pegando, todo mundo tá dançando É uma alegria, é uma alegria É um raleirola, é um raleirola 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 Vira pra mim, eu vou te mostrar A nova sensação é do mar e não Mas vira pra mim, eu vou te mostrar A nova sensação Dança até o chão, acerta o chão Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah które scrapfish! Segura um avião, vai!